Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Só ficou, me zoando e eu nem sei porquê E depois ela falou que eu tinha uma cara de urubu Poxa, eu tava indo me declarar pra você Depois disso, talvez seja melhor nem dizer Eu vim todo felizinho pra chegar e ela me chamar de urubu Menina, mulher, eu não quero que mude Quando eu vier na minha nave de luxo E mostrar minha paixão com poema, canção E talvez uma caixada e bombom Morena, eu sei que você não vai negar Que eu sou gato, moça, pode falar Pode falar, eu sei que você tá doidinho Pra beijar logo a minha boca Te confusei com o meu jeito de olhar O meu charme não tem como negar Eu sei e dá pra ver na sua cara que você se apaixonou Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Só ficou, me zoando e eu nem sei porquê E depois ela falou que eu tinha uma cara de urubu Poxa, eu tava indo me declarar pra você Depois disso, talvez seja melhor nem dizer Eu vim todo felizinho pra chegar e ela me chamar de urubu Menina, mulher, eu não quero que mude Quando eu vier na minha nave de luxo E mostrar minha paixão com poema, canção E talvez uma caixada e bombom Morena, eu sei que você não vai negar Que eu sou gato, moça, pode falar Pode falar, eu sei que você tá doidinho Pra beijar logo a minha boca